Onde vais? Como a flor mal feita, artificial O teu lar é mundo sem fronteiras O teu lema é o amor, só vale viver Sendo livre pra sonhar Inimigo da guerra E só fala em paz Tua causa é justa, é o amor Ipi, 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 vem a mim Vem fazer o mundo que sonhei Só feito de ilusão e fantasia Onde reine o amor e a verdade da paz Vem o mundo conquistar Inimigo da guerra E só fala em paz Tua causa é justa, é o amor Tua causa é justa, é o amor Tua causa é justa, é o amor Onde reine o amor e a verdade da paz Vem o mundo conquistar Vem o mundo conquistar Tua causa é justa, é o amor 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 Tua causa é justa, é o amor